Dezenas de casos de salmonellose foram detectados na Europa e as suspeitas do foco de contaminação convergem para os produtos da marca de chocolate Kinder fabricados na Bélgica. A fabricante Ferreiro decidiu retirar unidades das prateleiras dos mercados. Foi solicitada a devolução dos produtos Kinder produzidos nas fábricas de Arlon, na Bélgica, que eram comercializados na França, Bélgica, Reino Unido, Irlanda do Norte, Alemanha e Suécia. Um porta-voz das autoridades sanitárias britânicas afirmou a AFP que foram registrados 63 casos de contaminação por salmonella. Na França, 21 pacientes foram informados por autoridades e 15 relatam ter consumido os produtos Kinder. A idade média dos casos é de 4 anos. As intoxicações alimentares causadas por salmonella causam transtornos gastrointestinais com frequência acompanhados de febre nas 48 horas seguintes ao consumo. GO!